E aí, Guzado? Tô tentando no labirinto verde aí? A gente acha só ir. Ah, vocês tão vindo? Vamos embora. Labirinto do fauno. O André já decorou já o caminho. Aqui, 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 aqui. Quase? Não, eu passei de estratégia. Eu perdi para o café. Agora, ele assumiu a liderança. É baratinho, é 20 quilos. Quarentão, a bagaça. Tá louco, tô com ponto. O Raio, a comida tá... Vai dar uma congestão. Ele tá com cara de assustado. Tá com cara de perdido, já. Ah, ia ser saída. Pra cá não viria. Pra cá, então. Aquele lá não sai. Ô, Johnny. Vai dizendo aí o lado que tem que ir. Vai, vai, vai. Vai pra direita. Esquerda, né? Vai pra direita. É o Silvano nos botou em bagaça. O Silvano nos botou em bagaça. Não, entra aqui. Tem saída aqui, não deu. Agora vai. Tá. Por aí. Meu Deus do céu. Tá bom, mas ficar perdido no labirinto, tá? Tá um calorzinho bom? Agora. Errei uma, crapo. Eita. Opa, categorizado. Duas horas depois... Duas horas depois... Aê, eu do pódio. Uhul! Cadê a mulher? Quem? Tá bom. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. E agora, baixar a saída, rapaz. Ih, já errou, hein? Espera aí, rapaz. Opa. Acho que por aqui não é, hein? Não. Tão voltando? Não tem. Esquerda, direita, aí. Olha o GPS. Tome, tá levantado. Onde é que a gente vai agora? Esse aqui, o Tegaminho. É aqui, é aqui. O que tem? Isso aí, nós vamos voltar, viu? Aí, aí. Do meio? O Silvano disse que o meio. Não, não. Aí, isso. Aí, aí. Que trapaça, hein? É agora? Eita. É agora? É que vai agora? Caramba, rapaz. É agora? É agora? Eu acho que é pra cá, olha, Silvano. Ih, o Tegaminho. Tem outro perdido. É agora? Não tem? O Silvano tá perdido. Ele tá aí na sorte. E o O Tegaminho. Aí, olha o ponto. Aí, saí. Aí, saí, mano. O Silvano, do Silvano.